Salve, salve rapaziada, beleza? Me tá na área, nessa mais um vídeo de Troco Simulator of Road 4, a nossa série diária aqui, né mano? Que o joguinho aí tem bastante fase e vamos terminar ele o mais rápido possível, mano. Então todos os dias aí vai ter dois episódios pelo menos desse jogo pra ter um vídeo curto e pra vocês curtirem aí de boa, mano, sem ficar muito tempo preso num vídeo só. Então rapaziada, caraca, agora tá complicado, já começamos a pegar aqui umas subidas. Olha a situação, meu amigo. É isso que é da hora nesse jogo, mano. Mano, cada fase tá ficando mais difícil, mas tá um pouco mais complicado aí, sempre tem algum detalhe, alguma coisa que dificulta mais. E a tendência é piorar, né rapaziada? É piorar pra melhorar, porque aí o jogo fica mais desafiador e fica mais emocionante se jogar também. Ai, é top demais. Mas a toleira é muito louca que eu tô pegando agora, mano. Enquanto aquele nosso caminhão tá sendo consertado, Estamos arrebentando tudo com esse aqui, filho. O bichão tá desenrolando, hein. Resistente aí a meter a cara na pedra. Ele tem a câmera em terra também, rapaziada. Porque eu uso bem pouco mesmo. Pra poder pegar os detalhes aí do lado de fora, né. Que é bem melhor. Bem mais interessante ver o caminhão por fora aí do que por dentro. Olha só. Eu acho bem melhor usar essa câmera aqui do que a outra. Eita doido. Cara, uma hora ou outra vai dar ruim isso aqui. Já tô até vendo, hein. Travado no freio aqui o bagulho no... É, agora eu vou ter que ir na câmera, hein. Caraca, maluco. Ih, rapaziada. Eu acho que foi agora, hein. Foi só falar, mano. Como é que eu vou sair daqui, mano? Caraca, rapaziada. Deu ruim demais pra nós agora, mano. Hum. É, deu falha na missão, galera. Vamos tentar de novo aí o ponto de verificação, né. Bom, a gente saiu aqui. Então, bora lá, mano. Vamos aí diferenciar o ligado já pra ele dar aquela pressão no começo. Bom, que deu também uma espiada no motor, né, mano. Agora vamos com mais cautela ali, mano. Porque aquela ali matou a gente, hein. Puta doido, mano. Aquela curvinha ali, meu amigo. O negócio foi complicado, mano. Vou botar nessa câmera aqui pra poder ver de cima, né. Infelizmente o jogo não dá muita opção de câmera, rapaziada. É só isso daí mesmo. São três câmeras. Essa de cima, aquela do lado que eu jogo mais... Que eu fico jogando mais tempo. E a interna. Caraca, mano. Olha só. Será que dá pra passar de novo, hein. Caraca, maluco. Tá complicado, hein, galera. Agora o jogo ainda ficou emocionante. Você tá doido, hein. Não pode deixar descer, não, mano. Se descer, já era, rapaziada. Deixar descer, meu amigo. Pode botar de novo no checkpoint que não vai... Vai dar bom, não. Vai dar bom, não, mano. Tome. Vai subir, dona louca, agora. Cabelzinho é forte pra caramba. Você tá maluco. Ô, mano. Se esse aqui tá top, imagina com aquele vermelhinho. É, rapaziada. Conseguimos chegar aqui. Mais uma missão concluída aí, ó. Deu um tempo bom de vídeo aí também. Cinco minutinhos. Ué, mano. Qual foi? O que que aconteceu, velho? Ah, mano. Impressionante. Eu não acredito nisso. Não, eu não tô acreditando. Pô, a parola tava pertinho ali, cara. É, rapaziada. Deu ruim de novo, mano. Deixa eu botar aqui no... Ah, deu quase falha na missão, velho. Vamos lá de novo. Carregando ponto de verificação. Caraca, velho. O negócio tava na minha frente ali. Do nada o caminhão desceu, velho. Não dá nada não. Vamos de novo. Preocupado é só com o tempo mesmo. O tempo do vídeo aí. Pra não ficar grande. Mas aí é pra gente ver, mano. Que não tá ficando... Não tá ficando mais aquela molezinha. Que era no começo do vídeo aí. No começo do jogo, na verdade, né. Agora o negócio tá desafiador mesmo. Tá ficando complicado. Então é nóis, rapaziada. Chegamos aqui. Agora sim, mais uma fase concluída. E até o próximo episódio. É nóis e fui.